O Primeira Hora está de volta com Parangolé. Vem, 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 vem que tem informação. Vem que a gente vai até as 8 horas e 10 minutos. São 7 com 35. Vamos saber da Ellen Santos como foram as últimas horas do setor de segurança. Vem pra tela, tá aqui. Ellen Santos, bom dia. Extraordinária terça-feira pra você, já está na tela. Nos conte movimentado o setor das últimas horas, Ellen Santos. Bom dia, Parangolé. Bom dia a todos que estão acompanhando o Primeira Hora. Uma excelente semana pra você também. O setor policial é sempre movimentado em Cascavel e também em toda a região que a nossa equipe faz a cobertura. Foi na tarde de ontem, na PR-180, Parangolé, que o motociclista ficou ferido em um acidente de trânsito. Segundo as informações das equipes que prestavam atendimento nessa ocorrência, o motociclista estava trabalhando como batedor de um veículo pesado que estava em uma propriedade rural e ao tentar acessar a PR-180, sentido a Juvinópolis, ele acabou sendo atingido por um Corsa, que também seguia no mesmo sentido. O motociclista foi atingido, acabou sendo arremessado e ficou ferido. Os socorristas do SEAT foram acionados rapidamente para prestar o atendimento a esse homem, que teve ferimentos moderados e foi encaminhado à unidade hospitalar aqui de Cascavel. E as equipes do Batalhão de Fronteiras apreenderam uma grande quantidade de cocaína na noite de ontem, aqui em Cascavel. A apreensão aconteceu na Avenida Tancredo Neves, onde os policiais estavam realizando uma fiscalização de rotina em ônibus que trafegavam pelo local. Eles abordaram um ônibus que vinha de Foz do Iguaçu a Cascavel e com a ajuda do Cão Guerreiro conseguiram localizar droga em uma bagagem. O motorista deixou os policiais fazerem toda a ação, o passageiro foi identificado e ainda afirmou que levaria essa droga até Cascavel. Ele pegou em Santa Terezinha do de Itaipu e traria até a cidade. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e a cocaína, depois de pesada, totalizou mais de 5 quilos. E um acidente de trânsito por pouco não virou uma tragédia na PR-484 em Quedas do Iguaçu. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, que foi acionada para atender esse acidente, o motorista seguia na rodovia quando acabou perdendo o controle da direção. Ele saiu da pista e atingiu uma árvore nas margens da rodovia. Por pouco, então, como eu disse, ele não ficou ferido, mas o veículo ficou completamente destruído. As equipes prestaram todo o atendimento, não foi preciso fazer o acionamento do SAMU nem do SEAT, mas esse motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou 0,80 de litro por sangue e ele foi configurando o crime de trânsito. Então, esse motorista foi detido por embriaguez ao volante, encaminhado à Delegacia de Quedas do Iguaçu. O veículo foi guinchado e encaminhado ao pátio. E os telespectadores aí de casa querem saber mais informações? É só acessar o portal tarobanews.com, que tem notícias atualizadas 24 horas. Para Angolau, volto com você. Obrigado, Belen Santos, pela participação, minha estimada colega. Até amanhã, aqui no nosso programa, o Primeiro Hora. Tá bom, Helen? A Helen Santos que vai lá e ela garimpa aí as informações, ela busca, ela checa essas informações com as suas fontes, com as autoridades para trazer para você aí, telespectador. Um abraço para você que é bombeiro, você que é socorrista do SEAT, para você que é do SAMU, trabalhando aí para preservar a vida, né? Vai lá, atende, pega a pessoa ferida, leva para o hospital, leva a pessoa para o encaminhamento médico, 7 horas e 39 minutos. Tem ofertas da Rede Mânica Móveis Eletro? Claro que tem. Nosso estimado amigo Paine, chega agora na tela da economia para mostrar para você o que é que está acontecendo lá, tá bom? É a Mânica Móveis Eletro, Paine. Semana do Consumidor é semana da economia em toda a Rede Mânica. Você compra tudo para sua casa e o primeiro pagamento daqui 60 dias. Lavadora 10 kg semiautomática Miller sai por apenas R$ 86,90 mensais. Fogão 4 bocas fratelo branco Miller, só R$ 95,90 mensais. Primeiro pagamento daqui 60 dias. Porno elétrico 45 litros Calabria sai por R$ 66,90 mensais. Bota tudo no carnê Rede Mânica. Primeiro pagamento daqui 60 dias. Vem para cá. Bota tudo no carnê Rede Mânica Mânica Móveis Eletro esperando você nessa terça-feira para fazer a compra aí lá para a sua casa, né? Você que está namorando, vai ou não vai, vai casar, tem que imobiliar a sua casa sim, tá bom? Com a Rede Mânica Móveis Eletro. A gente sempre fala aqui no Primeira Hora que não adianta só mostrar as solicitações e problemas da comunidade. É preciso acompanhar, é preciso ajudar ou pelo menos tentar resolver. No dia 8 de novembro apresentamos um material aqui, um assunto sobre o bairro Colmeia. Melhorias que precisavam ser feitas. Vamos relembrar um trecho da matéria da Patrícia Cabral. Põe na tela. Os banheiros ao lado da sede da Associação dos Moradores foram alvo de vandalismo. Estrutura danificada, portas quebradas e muito lixo, incluindo garrafas que foram deixadas por aqui. A Academia da Terceira Idade precisa de manutenção. Alguns equipamentos estão enferrujados. A grama também precisa ser cortada e limpa frequentemente. A partir de janeiro, fevereiro, que esse ano já não tem mais condições de resolver isso aí, mas está já na agenda. A gente também tem umas questões lá do salão comunitário, que eles vieram fazer um levantamento para dar uma reforma. Já foi começada, mas vão ampliar o serviço. Essa é a situação aqui no bairro Colmeia e a gente espera que, assim como disse o presidente do bairro, Toninho, logo, logo a gente consiga voltar para cá e mostrar para você tudo isso daqui revitalizado, reformado, para que os moradores consigam usufruir desse espaço com mais frequência. Isso aqui foi em novembro, né, Patrícia? Novembro do ano passado, a Patrícia foi lá, mostrou. Inclusive, me chamou a atenção ali, gente, aquela parte de metal da porta. O cara não conseguiu arrancar, ele entortou como se fosse uma folha de papel, sei lá, entortou, danificou ali. O cara, para fazer um serviço desse, no mínimo, ele pitou uma maconha estragada ou, no lugar de cheirar uma cocaína, cheirou pó de reboco e daí virou no satanás e foi lá, enfiou o chifre e fez tudo aquilo. Para mim, só pode que o cara que faz isso aqui está virado um chapéu velho. Ok. Depois, pouco mais de quatro meses, a nossa equipe retornou, voltou para lá, para saber como está a situação e conversar novamente com Toninho. Olha só, põe na tela. O alambrado até chegou a ser consertado, mas já está danificado novamente. Algumas melhorias foram feitas na quadra sintética. E ao lado, no campo, parte da grama foi cortada. A maior diferença está aqui, no Salão Comunitário. Ele tem recebido diversas atividades direcionadas à população depois que foi revitalizado. E os banheiros parecem outros. Foram limpos, reformados e as fechaduras arrumadas. Agora, eles ficam trancados e apenas são abertos quando precisam ser utilizados. Olha, melhorou bastante. A gente teve um avanço ali na reforma do Salão Comunitário. O território cidadão, através do Walter, teve um apoio para ajudar nós ali, com um material tinta. O vestiário que estava danificado as portas ali, como você vê, é nova. Só que ainda falta bastante também. A gente tem um pedido lá com o secretário de esporte sobre a nossa quadra, porque está toda danificada. A gente fez já. Ele veio junto com o Walter, que é o nosso gestor lá do território cidadão, para fazer melhorias. Mas, até agora, nós não recebemos essa melhoria na quadra. Até porque nós temos um projeto fantástico, que é o FC Cascavel, que dá aula para os alunos aqui, duas vezes por semana. Tem um projeto de taekwondo, também estão fazendo o Salão Comunitário. A gente precisa mais melhoria. Eu já tenho conversado com o vereador, esse representante aqui da região, e não conseguimos ainda. Mas, esperamos que o prefeito Paranjos, o secretário de esporte, dê uma atenção especial para o Colmeia, porque essa quadra de esporte é a única área de lazer que nós do bairro temos aqui no Colmeia. Obrigado, Toninho. Grande Toninho. Obrigado, Patrícia. Olha, mas, gente, vamos entender uma coisa. Não adianta, não adianta, o município fazer a frente, entregar as coisas bonitinhas, pintadinhas, ajeitadinhas, se as pessoas vão lá e danificam. Eu estou aqui imaginando uma visita de um extraterrestre, por exemplo, lá de Marte, um marciano. Pega na vizinha dele, eu acho que lá o combustível está mais barato, né, pesado? Acho que lá deve ser um avegaz mais barato. Aí, partiu terra. Vamos passar lá pelo Colmeia. Aí, o Marceninho olha ele e fala, não, não acredito que estão fazendo isso. São capazes de botar a culpa em nós, nos extraterrestres, né? Lá em Marte, isso não acontece. Lá em Marte, a lei é outra. Lá, o cara que danificou um banheiro público, uma tela de uma quadra, lá tem umas tonfas desse tamanho aqui assim, e que lá eles liberam para a guarda, para a polícia, dá um cacete nesses caras que destrói. Mas é lá em Marte, aqui no Brasil não dá, né? Aqui no Brasil não dá. Aqui tem que deixar fazer e depois a prefeitura repor, dá um jeito, porque não. Tem que proteger os meninos, tem que proteger... Ah, vai, faça, meu favor. Meu Deus do céu, me dá um ruim. Ai, ai, ai. 7 com 45, a SAP auxilia as famílias dos momentos mais difíceis, trazendo conforto e tranquilidade, com profissionais capacitados à disposição, para atender com excelência, para atender com respeito, atender com dignidade, mas não é só isso. Quem tem SAP, que eu ia falar para você aqui, quem tem SAP, tem vantagens exclusivas. Por quê? Conta com apoio do Pédico, sem custo, por 90 dias, e ainda tem mais de 500 empresas conveniadas, que não descontam os em saúde, lazer e outros serviços. Olha só. A falta de espaço, a preocupação com o meio ambiente e a economia, são os principais fatores que tornam a cremação uma opção inteligente. O cliente SAP pode fazer adesão ao plano de cremação a partir de R$ 25,00 mensais. Também dispomos do plano cremação particular parcelado em até 36 meses. Informe-se hoje mesmo no 0800-601-0035 ou através do nosso site www.planosaf.com.br. Plano SAF, a mão amiga da sua família. Plano SAF, a mão amiga da sua família. E apesar de que do estúdio, uma criatividade tremenda, né? Diz que é para criar o GES, Grupo Especial do Susto, né? É isso aí. Ah, e não é para aprender, é só para dar um susto. Então, chama o GES aí. Ele vai dar um susto lá em você, viu? Não é brincadeira não, meu filho. Gente, olha só. Olha só. A Secretaria de Assistência Social de Cascavel abriu inscrições para selecionar novas famílias acolhedoras. O programa Acolhimento Familiar tem o objetivo de proteger quem necessita de cuidado e teve direitos violados, né? Para ser família acolhedora, como é que funciona? Bom, é necessário apresentar as certidões de antecedentes criminais e participar da capacitação inicial, além de passar por avaliação psicossocial, ser maior de 18 anos e ter renda fixa. A capacitação inicial vai ser de 4 a 8 de abril. Anote, de 4 a 8 de abril. Informações pelos telefones 45-39-02-1747 ou 45-39-02-1749. Combinado? Está sim. Atenção, atenção para esse recado importantíssimo. Recado importante. É um recado de economia. Você sabia que a partir do ano que vem o sol, o astro-rei? Aham, vai ser taxado? Mas você sabia que ainda pode aproveitar a isenção das tarifas de uso da rede da Coppel instalando o sistema de energia solar ainda este ano? Eita, coisa boa! Pois é, meus amigos. Por isso que eu venho indicar a vocês a empresa Envolte Energia Solara. É uma empresa grandiosa, séria, muito respeitada, competente. E atenção, você produtor, alô, alô, a Envolte Energia Solar está com preços imperdíveis para o agronegócio, além de crédito facilitado. Entre em contato hoje mesmo. Envolte, nossa energia sempre disponível para você. E não perca tempo, entre em contato aí com o pessoal da Envolte Energia Solar. Serão realizados hoje, no período da manhã, os serviços de interligação do abastecimento de Cascavel com o de Santa Tereza, no centro de reservação do Jardim Esmeralda. Pode ter falta de água ou baixa pressão em diversos bairros da cidade. A listona completa está no portal tarubadils.com. A previsão é que o fornecimento volte ao normal no fim da tarde. A Vigilância em Saúde Ambiental, por meio do Programa de Controle de Endemias, iniciou ontem o segundo ciclo do levantamento rápido de índices da dengue em Cascavel. Por determinação do Estado, o trabalho que ia ser realizado em abril foi antecipado. Isso porque a situação da doença em Cascavel está complicada. Uma casa recheada de bons exemplos quando o assunto é cuidado com recipientes que possam juntar água. Tudo certinho por aqui. É muito importante porque a gente não pode dar sorte para o azar. A saúde é a coisa mais importante que a gente tem. E aqui a gente sempre cuida muito. A gente vê a notícia sobre quando aumentam os casos de dengue, principalmente no verão, quando começa a ter a época de chuvas, a época de reprodução do mosquito. Então a gente sempre toma muito cuidado para evitar de ficar doente e até para proteger os vizinhos também. A saúde é coletiva. Trabalho dos agentes nas casas e nos terrenos. Tudo que pode acumular água é retirado. Isso faz parte do Lira. Neste levantamento, 4.733 imóveis em 119 localidades serão inspecionados. Três dias de muito serviço. O Lira vai iniciar na data de hoje com a previsão de término na quarta-feira, ou seja, na quinta-feira. Provavelmente, se o tempo colaborar, nós já estaremos trazendo esse resultado para a população. O Lira é uma pesquisa extremamente importante para que o setor consiga desenvolver as ações necessárias de maneira bem intensificada nas regiões que apresentam um índice de infestação acima da média preconizada. A média preconizada pelo Ministério da Saúde é de até 1%. No levantamento de índice anterior, tivemos algumas regiões que apresentaram um índice de infestação muito acima da média geral do município. Foram desenvolvidas as ações e por isso que o Lira é importante. E a situação do número elevado de casos de dengue aqui em Cascavel ainda é bastante preocupante, principalmente na região oeste da cidade. Isso porque dos 147 casos registrados de dengue aqui em Cascavel, 49 foram na região do bairro Coqueiral. Dos 147 casos positivos aqui do município, 49 estão na região do bairro Coqueiral. Então, isso traz uma preocupação bastante grande. Tivemos várias ações já de inspeção domiciliar e também de aplicação de inseticida nessa região. Mas o que nós precisamos destacar é que de nada adianta as aplicações de inseticida e as inspeções se os criadores continuarem dentro dos quintais. Se eu aplicar inseticida hoje de manhã, à tarde eu já vou ter mosquitos. Então, é muito importante que a população realmente faça parte das campanhas de prevenção. Bom, obrigado mais uma vez, Rogério Antônio, pela participação. Gente, eu não sei mais o que falar. Não sei mais o que fazer. Aconselhagem, aconselhamos. Vem ano, passa ano, o problema é o mesmo. É dengue, tem, 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 tem. A mesma batida. Aí vem outro ano. O assunto é dengue, tem, 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 tem. Campanha se faz, orientação se faz, vigilância faz. Mas, bater na porta de sua casa, o pessoal bate, explica como é que tem que ser. E não se faz. Aí vai fazer o quê? Vai dizer o quê? Deixar o bichinho se alastrar, ele já está se alastrando. Deixar o bichinho matar, ele já está matando. O que mais precisa para te convencer? Que você tem que cuidar aí do terreno de sua casa e do terreno do vizinho também. Ó, e no sul do oeste do estado, a Secretaria de Saúde de Francisco Meutrão registrou mais de 500 casos de dengue. Sim, 500 casos de dengue. E intensifica as ações de combate ao mosquito causador da doença. Detalhes com Everton Leite. O Comitê de Enfrentamento à Dengue da região sudoeste definiu novas estratégias para tentar frear o avanço da dengue aqui no município e também na região. A Secretaria Municipal da Saúde de Francisco Meutrão recebeu novos insumos para tentar diminuir os casos de dengue que já ultrapassam a marca de 500 casos confirmados somente aqui em Francisco Meutrão. Ações como o fumacê, né? A gente conseguiu junto ao estado aquele... Nós chamamos de fumacê pesado, que é, na verdade, aquele fumacê que faz em cima de carro. Ele tem umas normas, ele tem umas regras. Está focado agora onde tem o maior número de casos, que é Nossa Senhora Aparecida, Alvorada, Jardim Floresta, Mini Iguaçu. Esses são os bairros de agora. Isso, ele tem uma vantagem que ele agiliza, ele faz mais rápido. Mas nós temos que pensar que esse fumacê, ele resolve... Os dados dizem que em torno de 30% das ações todas é o fumacê. O restante continua sendo o nosso da população. Porque, primeiro, que o fumacê mata só o mosquito. Ele não mata o ovo e nem a larva. Então, mesmo fazendo o fumacê, mesmo aquelas famílias que verem o fumacê passando na porta da casa, precisa fazer as ações para destruir os criadouros, para destruir a larva, o ovo. O tanto que o fumacê mesmo, ele já é programado para fazer três ciclos, um a cada cinco dias, que é o tempo que demora, digamos, para o ovo se tornar um mosquito de novo. Portanto, o secretário de Saúde de Francisco Beltrão, Manuel Brasolim, pede o engajamento da população para tentar eliminar o mosquito Aedes aegypti e também os criadouros das larvas. Com informações de Francisco Beltrão, Everton Leite. Obrigado, Everton. E olha, sem contar, gente, que nós tivemos um período acentuado aí da pandemia, onde as famílias foram, na sua grande maioria, convidadas a ficar em casa, quem não precisasse sair de casa, teve que ficar em casa. E nem assim não deram jeito em cuidar ali do terreno. Olha, olha, olha. Em Capitão Leão das Marques, está sendo feita a limpeza da Praça das Fontes. Corre o Aparecido e Lago Municipal. Como a equipe da limpeza é a mesma que realiza a coleta de galhos e entulhos, esse serviço estará suspenso temporariamente. Amandinha, vai ter previsão do tempo hoje, Amandinha? Sim! Então, que seja agora. Nesta terça-feira, a instabilidade atmosférica segue predominando no estado do Paraná, com possibilidade de chuvas isoladas e rápidas, especialmente no período da tarde, com momento de nebulosidade em algumas cidades. No oeste e sudoeste, o sol deve predominar no período da manhã, mas não estão descartadas pancadas de chuvas no decorrer do dia. Em cidades do oeste, como Foz do Iguaçu, Toledo e Cascavel, as temperaturas seguem elevadas, com termômetros que podem beirar os 30 graus. Vamos ver, então, como é que ficam os termômetros para hoje? Na tela aí, ó, mínima de 16, máxima de 27 graus, né? A hora que eu acordei, estava menos, estava uns 14 de madrugadinha. Em Foz do Iguaçu, mínima de 17 e máxima de 30. Medianeira, mínima de 16 e máxima de 30 graus. Aí, em Campo Morão, mínima de 19, chegando a 27 graus de máxima. Guaíra, mínima de 19, máxima de 29. E em Pato Bragado, mínima de 19 e máxima de 28. Em Solanato, Mendes e Camborão, que tem previsão aí de um dia nublado com chuva, tá bom, gente? Decorrer do período, o jornalismo aqui da TV Torobá te informa. Vamos falar mais de previsão. Mas amanhã cedo é sagrado que a gente volta a falar aqui do assunto. Oficina do Sorvete. Além de todo o amor com que faça os produtos, agora traz seus sorvetes com um toque ainda mais saudável. Os sorvetes trazem a vitamina D, que é responsável pela defesa do nosso organismo. Entre outros benefícios, a Oficina do Sorvete, que além de buscar fazer os mais deliciosos sorvetes, também busca o seu bem-estar. Oficina do Sorvete, feito com todo amor, de forma totalmente artesanal, sem gordura trans e agora com vitamina D, eu falei Oficina do Sorvete. Vamos mostrar pra você este poste. Vamos lá. Isso aí. Tem um poste pra ser mostrado aí, né? As imagens do poste que você vai ver, elas foram feitas ontem de manhã. Esse aí, ó, esse poste, tamo aí. Após indicação de um morador, tá? Tá tortinho, tá ou não tá? Então, esse poste, ele está localizado na rua Expresso do Norte, no bairro Florais, bem próximo à Avenida das Pombas. De acordo com moradores da região, ele ficou assim, ó, depois de um acidente de trânsito. Tadinho do poste, né? Nós entramos em contato com a Copel e no começo da tarde, cerca de quatro horas após a notificação do problema, recebemos retorno e uma foto mostrando que o poste havia sido consertado pelas equipes da Copel. Esse é o poste, né? Quebradinho tortinho. Agora, vem o poste já consertado. É essa imagem do poste consertado, Paranga? Sim, esse poste já não está mais quebrado, já não está mais torto. Onde é que tá aquele carimbão lá do problema resolvido, hein, produção? Carimba na tela. Esse carimbo aí, diz pra você que está assistindo, todo problema que a gente mostra aqui, foi buscar o carimbo, foi fazer o carimbo, carimbo, onde é que está? Opa, tá aqui, ó. Foi lá, pá, carimbão aqui na tela pra você, viu? Porque mais um problema foi resolvido com a participação do nosso programa. Isso me deixa extremamente feliz. Não, tá até chorando, cara. De alegria. Só que não, né? Vai chorar, não. É? É? Então tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto